Amém. Obrigado. Deus te uso, pastor. Eu sou pastor aqui há nove anos. Há nove anos, quando eu assumi o Ministério Infantil e Juniores da Igreja, o pastor Jeremias falou comigo assim, Varão, você trabalha com criança tem quantos anos? Eu falei, deve ser naquela época há uns doze anos, pastor. Ele falou assim, daquele jeitão dele, você não entende criança ainda não, Varão. Quando sua filha tiver seis anos, você vai saber o que é isso. A minha filha mais velha já tem nove. E eu descobri que os adultos são as crianças que nós temos. E Deus me deu, de fato, um dom, uma graça de dialogar com as crianças e de conseguir entender o universo. E eu tenho uma coisa na cabeça, quando eu olho os adultos reunidos, eu enxergo as crianças que elas foram. E quanto de infância nos foi roubado. Então eu tenho buscado de Deus tentar auxiliar nesse tempo. Para tanto, coloca o meu trequinho aí para nós, mas eu tenho umas perguntas para você. desde quando nós trocamos isso aqui por isso aqui? O nome disso aqui é pop-it. Ou finger toy. Brinquedo de dedo. Desde quando nós trocamos um brinquedo que entretém e dá uma criança de versão real por um brinquedo de cunho ideológico. Afinal de contas, por que esse brinquedo tem essas cores tão escolhidas assim? Por que que ele não é só um brinquedo? Não é o brinquedo. É muito legal esse brinquedo. As professoras tiram da mão dos alunos e quando ela vê, ela está com meia hora apertando esse negocinho aqui. Desde quando nós trocamos esse cara aqui por isso aqui? Desde quando nós trocamos os nossos heróis e deixamos de apaixonar pelos loiros bronzeados de tanga por um super-herói franzino com roupa de mulher gato? É o Cat Noir. Desde quando os pais viraram como os pais de Peppa e George? O que que aconteceu ao longo da história? E note, cada história e cada ponto da história tem sua fase. Por que que está se criando agora o super-herói, o Cat Noir? E na nossa época criou-se o Rambo, o He-Man. Eu trouxe questão de trazer esse aqui porque esse é uma criação desse tempo. Os meninos continuam amando Hulk. Homem-Aranha, Capitão América, super-homem. Mas o criado agora é o He-Man. É o Cat Noir. O He-Man criado agora não vem simplesmente com o conflito entre bem e o mal. Vem com outras histórias por trás. Por quê? E é isso que eu quero conversar com a gente hoje, nessa tarde. Porque existe uma educação pós-moderna que gerou uma pós-humanidade. E o que que é tudo isso? Eu falo educação como um todo aqui. Não é simplesmente a educação cuspe-gis, a pedagogia. Não é simplesmente aquilo que nossos filhos estão vendo na escola, ou você viu na sua escola. É educação como um todo. Aquilo que tem sido ministrado na sua vida na escola, no dia a dia, em tudo. Porque a todo momento estamos aprendendo e ensinando. Então o que que houve com a educação ao ponto dela ser... Chegar nesse ponto de hoje, na educação pós-moderna. E o que que aconteceu com a humanidade? Vamos orar? Outra pergunta que eu tenho é de quando que nós trocamos o nosso telefone e colocamos o nosso telefone no lugar das leituras e principalmente da palavra de Deus. O quanto você fica com o seu telefone na sua mão? E quantas vezes você pega a sua Bíblia por dia? É uma pergunta séria a se fazer. O quanto você tem lido da sua Bíblia? Porque nós cremos que ela é a nossa regra de fé e prática. Então tem alguma coisa neste livro, como César Luiz falava, este mágico livro, que vai além dessas letras escritas. Vamos orar? Senhor, nossos filhos são Teus. Nossa família é Tua. A nossa casa, o nosso povo. Assim pedimos a Tua ministração sobre a nossa vida, ó Deus. Muda a nossa história. Muda, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. A nossa visão de vida e nos faz entender como chegamos até aqui e não nos deixe perder as nossas crianças. Nossa família, nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, a Esther falou que eu tenho um tempo. Então se eu ultrapassar, vocês me dão cinco minutos? Cinco, você me dá cinco minutos? Você me dá cinco? Você me dá cinco, dez, quinze. Olha só. A primeira coisa que, pra falar do meu currículo, esse tem que ser o meu currículo. E aí vocês estão vendo a Xirra. A nova integrante da família. Eu estou com Flávia há vinte anos, nós temos treze de casados, espero não errar. A Malu tem nove. A Eva, lá atrás, tem cinco. A Eva é o dobrão. Eu sou formado em artes plásticas, depois eu fiz a teologia, e depois eu fiz uma pós-graduação em sociologia. E estudando tudo que eu amo, e tudo que eu leio e eu gosto, eu comecei a observar que existe um trilho na humanidade que nos trouxe até aqui, obviamente. E as coisas não são ao acaso. Como que nós chegamos até aqui, nesse ponto da história? Por que que o ser humano, e o homem, e a mulher, e as famílias estão da maneira que estão? Porque diferenciou demais. Pensa na sua avó. Pensa num casal que você conhece que se separou há muitos anos. Era um escândalo. Hoje está mais fácil separar do que casar. Antigamente, uma mulher ficava presa a um relacionamento ou por causa da sociedade, ou por causa da religião, ou por causa da questão financeira. Hoje a sociedade não prende mais, a religião, boas, e a situação financeira, a mulher se vira. E eu falo da mulher porque é a mulher que tem pago todo o pato. Na maioria das vezes. A educação clássica, a educação que a gente entende, conteudista, da escola, aquilo que é dado, ela inicia após se arranjar e se organizar, porque sempre teve a educação, teve as escolas antigas, mas a educação clássica começa com uma base, um período mais ou menos do ano 400 e alguma coisa até a Idade Média. Depois tem o período medieval. Depois vem a modernidade. A pós-modernidade. A pós-modernidade, o período pós-digital, só que tudo isso culminou na pós-humanidade. E como é que nós chegamos até aqui? Por que o ser humano está do jeito que está? Não é à toa. Me parece que tem um titereteiro, quem mexe com títeres, fazendo alguma coisa proposital. Dizem que nós evoluímos. Só que se a gente for olhar bem, a evolução não deu certo. E se você está aqui, caiu de paraquedas e não crê no Evangelho, e crê que você veio de uma amebo, uma sopa primeva, ou de um símio, eu não quero entrar nesses detalhes, porque briga de família, a gente não deve se meter. Mas não é desse jeito aí. E nós não estamos evoluindo. Muito pelo contrário. Aconteceu alguma coisa nesse período. Parece-me que a humanidade não está dando certo. A educação clássica, como eu falei, por volta do ano 480, até o período medieval. Idade média. Que todo mundo falava assim, a idade das trevas, mas na verdade a idade é ótima. muito escrito, não houve essa inquisição que falam, tem muita coisa para a gente descobrir através, hoje, das muitas biografias e bibliografias que nos alcançam. E aí, o que que tinha na educação clássica? O que que era passado naquela época que formou os humanos daquele período e uma sociedade naquela época que não temos mais? Uma das coisas é a base da educação naquilo que a gente chama de verdadeiro, belo e bom. Essa tríade. Aquilo que é verdadeiro, a gente sempre busca. O que que é verdade? É por isso que Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus fala assim, eu sou o que sou. quando a gente fala de Deus, a gente pega quem é Deus? Ele é. É. Nós estamos. Ele é. Então existe uma verdade plena. E falar isso hoje é quase uma agressão, porque a gente fala, não, verdade é uma questão subjetiva. O que é verdade para mim, não é verdade para você. Mas pera lá. Pera lá. Isso aqui é rosa e azul. E o dinossauro verde. Dinossauro. Isso aqui não é vermelho. A grande questão é que se alguém falar que isso aqui é vermelho, você vai entrar numa briga danada, porque alguém vai falar que é e porque é. E mais, provar cientificamente. Que é a grande questão. E aí a gente está vendo um pouco nessa pintura, a beleza, as artes clássicas, a geometria, e tudo isso tem a ver. E veja só. Cultivo da sabedoria e da virtude através do alimento da alma, com o verdadeiro, o bom e o belo, por meio das sete artes liberais. O que era isso? É o trívio e o quatrívio. Coisa da educação clássica, antiga. Aí, olha só. Primeiras disciplinas, lógica, gramática e retórica. Segundo, aritmética, astronomia, música e geometria. Então, isso fazia a base da nossa educação. De onde isso se perdeu? Hoje, para se ver lógica, você tem que fazer um curso de filosofia. Mal, mal, quando tem uma filosofia na escola e alguém dá lógica. Lógica são confrontações, lógica é aquilo que é, lógica é o alcance da verdade, é lógico. E nos falta lógica. E nós chegamos nesse ponto hoje. Perdeu-se a beleza na música. E por mais que você fale, eu gosto de funk. Está ótimo. Mas a elaboração de uma música clássica está a quantos tons, quantos arranjos e quantas coisas além de um funk que é tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, eternamente. Então, existe uma diferença. E perdeu-se isso no meio do caminho. E perdeu-se a beleza. E a minha matéria é artes plásticas. E a arte contemporânea destrói, então, aquilo que a gente chama de arte clássica. não basta mais eu pintar a beleza do corpo, eu tenho que pintar as subjetividades da alma. E aí o feio passa a parecer bonito. E criticar, então, virou-se um problema. E observa só. A pedagogia do período clássico foi o que formou a civilização ocidental. E por isso que dizem que a civilização ocidental é patriarcal, machista. E a grande questão é que essa educação clássica, tudo que a gente viu que formou a humanidade até esse ponto, ela era centrada em Deus. Mas houve um passo além. Quando se rompe com essa ideia, com os acontecimentos pós-período da Idade Média, o que aconteceu? Renascimento cultural, iluminismo, Revolução Francesa, e o homem passa a ser o centro da história. Não é isso? O homem vitruviano de Da Vinci? O homem passa a ser o centro. E eu coloquei aqui uma pintura que retrata muito bem o que aconteceu ao longo da história. Pós-renascimento cultural, o que acontece? E é tudo isso muito perto e junto. Acontece o renascimento cultural. Começa a deixar os temas religiosos de lado e começa a se pintar o ser humano no seu cotidiano simplesmente pelo que ele é e vive. E quem é tirado do centro das ideias? Ao ponto de futuramente, no final da modernidade, um homem dizer Deus morreu. Por que que Friedrich Nietzsche diz que Deus morreu? Ele não está falando que Deus morreu. Até porque Nietzsche falou que Deus morreu, Deus olhou para o Nietzsche e falou ó, o Nietzsche morreu. Mas presta atenção. Por que que Deus morre para Nietzsche? Ele está falando que Deus sai do centro. E de fato sai. E de fato Deus morre. E veja só. Com tudo isso, essa é a pintura de uma autópsia de Rembrandt. Rembrandt é quem? É um holandês protestante. Ainda temos. Ele pinta muita coisa religiosa, ele pinta muitas cenas bíblicas, mas já pintando as cenas bíblicas, o que que ele faz? Ele chama prostitutas para fazerem parte da cena. Assim como outros, caravajo e tal. Mas ele coloca sempre ele na história. Ali, o médico que segura a pinça é ele, ele mesmo. e note como é que o homem está no centro da imagem. Foi isso que aconteceu. Não mais a questão metafísica, além do físico, da mente, das ideias, mas agora é aquilo que eu posso provar, pegar, mostrar, cortar. É isso que importa. Então a educação muda daquelas coisas que a gente estava vendo como objetivas, que eram as coisas dos homens, mas a gente considerava Deus, a passar a desconsiderar Deus e centralizar no homem. E quando a gente tira Deus da história, Deus sai. E quando Deus sai da nossa história, nós nos lascamos. E essa progressão é o que aconteceu na humanidade. O pensamento linear e cartesiano é o que dá no pensamento moderno. Lembra de Descartes? O matemático, o lógico. O que eu faço? Eu penso. Logo existo. Então quem não pensa, não existe. Quem não pensa? A criança não pensa. O especial não pensa. Nessa época, até mesmo os animais que não pensam eram usados simplesmente como animais. O que acontece na era pós-moderna? Ah, os animais pensam. Os animais sentem. Salva os pets. Mata as crianças. Plano coletivo em busca do sonho utópico. O que aconteceu na era moderna? Se a gente tem alguma noção de beleza, de bem, a gente quer alguma coisa, esse negócio deve estar lá na frente e nós vamos conseguir. Esse negócio deve existir. Deve existir um céu. mas ele não é alcançado pela metafísica. Ele é alcançado pela nossa força. A gente tem que fazer o mundo valer a pena. Lembra dos anos 60? Da saída dos Estados Unidos do Vietnã? De Woodstock? Existe uma utopia na história. E aí, as ideologias. E começa então essas ideologias a substituírem aquele dogma que a gente tinha como religião, por exemplo. E a ideologia é uma substituição, um consenso de ideias de uma possibilidade de futuro ou de verdade. O que diz, por exemplo, uma ideologia feminista. As mulheres são as oprimidas. então isso nunca vai passar. Isso é intrínseco na mulher. E seja o que for, ela sempre vai ser oprimida. Mas sabemos que isso não é verdade. Acontece muito? Sim. Como acontece de homens oprimidos. Por mulheres? Poucos. Mas acontece. Então a história não é muito bem explicada por essas ideologias, mas essas ideologias, como nós não temos mais a educação clássica, como nós não temos mais. A Bíblia como livro de regra de fé e prática e a Bíblia então se torna um livro à margem. E se tem a laicidade do Estado, vamos separar a religião do Estado. Nós caímos hoje num laicismo. Não, não podemos ter religião. Não é isso. E a laicidade do Estado de fato vem da reforma protestante. Então nós vamos separar o que é do Estado e o que é da religião para a gente saber o que é de César e o que é de Deus. Busca pela ordem e progresso. Sabe o que era para ter na bandeira do Brasil? Amor, ordem e progresso. E só ficou ordem e progresso. Na minha época a gente falava outras coisinhas na frase. Ordem e progresso. Vocês lembram? Não posso falar porque está na mídia. busca por ordem e progresso. Só que essa ordem e progresso vem como? Sem Deus. Então começa a se trabalhar em prol de um plano coletivo para o futuro. Só que acontece também junto os nacionalismos. Aí vem o fruto nazismo. Depois da revolução francesa se tira o rei que era o representante de Deus e tinha essa linhagem banhada pela benção de Deus. então a gente tira o rei tem nada de Deus e agora nós vamos inverter a história. E nós vamos de dialética em dialética refazendo a história para a gente na matéria transformar a humanidade. Você traz a sua tese eu coloco a minha antitese e a gente tem uma sintese. Tese, antítese, síntese. E aí a gente tem o materialismo histórico. dialética histórico materialista que é a base de Engels e de Marx. A dialética vem de Hegel. Eles leram tudo isso e se tem uma antítese e uma síntese depois então quer dizer que dá para fazer isso e a minha leitura da história é essa. Eu tenho o opressor eu tenho o oprimido quando o oprimido faz a sua revolução aí vai haver um dia a igualdade plena. E foi assim que muitas pessoas descobriram na antiga União Soviética que sua casa não era mais delas e que a casa estava sendo dividida ao meia porque tinha gente sofrendo então sua casa agora é metade. O resto é do fulano. E é assim nos países socialistas e é assim nessa busca eterna para o homem resolver suas questões. E a educação pós-moderna porque isso passou. Isso veio até essa época mas agora a pós-modernidade no início no fim da Guerra Fria Guerra Fria é aquele periodão onde ficava um olhando para o outro Estados Unidos e Rússia a União Soviética de Revesgue a disputa até o Star Wars é dessa época as disputas estelares quem vai chegar à Lua primeiro quem vai lançar o seu satélite primeiro e aí dos anos 80 para cá século XX e essa é a época dos Baby Boomer a sua e quase minha é e nós fomos criados gente você pode chegar para um menino de 18 anos e falar assim cara você me respeita quando eu cheguei isso aqui era tudo mato os meninos não sabem o que é um disquete um LP eles não sabem o que é o 145 a avó do Tinder eles não sabem discar num telefone de disco não sabem você coloca na mão e não sabe o que é aquilo você viu o primeiro computador kit multimídia do seu vizinho porque você era pobre não é? você viu as propagandas do Malboro cara ai hoje eu ouvi de um cara muito inteligente ele falou assim olha tem coisa que você não pode exagerar uma mulher quando é bonita se ela fuma ela fica mais bonita e uma mulher quando é feia se ela fuma ela fica mais feia a gente viu isso acontecer hoje em dia fumar é breguice até que está voltando nós vimos a história acontecer você lembra do Nokia 6120 talvez sua casa tenha sido construída em cima de um você viu essas coisas acontecerem mas o que é o homem essa pintura esse desenho talvez eu não lembro se isso é um grafite mas é do Escher o Escher ele utiliza da matemática e dos cálculos e essa ilusão de ótica é o mesmo período de Salvador Dalí onde o surrealismo começa a vir porque aquilo que é real já não basta mais nós já vimos tudo que tinha pra ver então eu preciso de algo mais pra viver e aí a pós-modernidade a ruptura na busca do homem porque supostamente o homem já tinha se encontrado e o que que é a educação pós-moderna o que que tem nessa educação se antes era coletivismo e a gente estava preocupado com a sociedade mesmo com as nações imperialistas dominando a África mesmo com o imperialismo o Yang e o Brasil doido pra ser dominado pelo imperialismo chinês hoje o que que acontece agora é o individualismo o eu o narcisismo o hedonismo e o consumismo pra satisfazer os meus desejos porque agora eu olho pra mim eu preciso de me reconstruir eu preciso de me encontrar é aqui e agora quantos tem tatuado alguém aqui tem tatuado carpe diem? não? só são evangélicos só tem cruz né? e fé tem carpe diem Marcos? achei que o leão o leão tá na moda leão e aí a hiperrealidade por quê? é a mistura entre o real e o digital quem não viu eu já vi várias vezes uma criança pegar um livro e fazer assim já viu? fazer assim três aninho um aninho eu já vi várias vezes a frustração a letra não subiu rola pra cima a hiperrealidade a subjetividade e a subjetividade é o seguinte é o que é pra mim e não importa o que é pra você porque eu sou o dono do meu umbigo e a realidade é aquilo que eu considero então não tem verdade objetiva um objeto de verdade fora de mim a verdade é subjetiva tá lá dentro de mim é aquilo que eu julgo ser verdade e quando eu julgo ser verdade aquilo é pra você pode ser o que você quiser e nisso cai e lembra que a gente tá vindo lá da educação clássica geometria música literatura cadê tudo isso numa altura dessa a hiperrealidade a subjetividade o multiculturalismo e pluralidade só que antigamente se falava globalização o que é globalização? as trocas mercadológicas e as relações internacionais entre as nações só que agora não mais e quando se falava globalismo naquela época era um bicho você está achando que é teoria da conspiração se é teoria da conspiração você tá achando que são os reptilianos não é? eu ainda acho que o Mark Zuckerberg é um reptiliano mas tudo bem e globalismo era um bicho de sete cabeças e a palavra nova ordem mundial também era e a palavra nova ordem mundial saiu na revista Times como o novo progresso a agenda 20 e 30 da ONU é uma realidade isso que nós estamos vivendo hoje não é obra do acaso e sabe o que que é pior do que a teoria da conspiração? a teoria da coincidência 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 você está aqui de máscara coincidência você já vacinou está com medo de uma pessoa que não te vacinou que não se vacinou transferir um vírus pra você que se vacinou e o que que está acontecendo? é um medo implantado existe a realidade dos fatos existe a contaminação não sou um negacionista não é? negacionista taxista fascista machista e aí a banalização ou a ausência de valores valores nenhum que moral? de onde veio a ideia que o matrimônio é algo sagrado? não existe mais por quê? existe um livro há livros muito perigosos e tem que ser lidos da família e da propriedade privada Marx e Engels eles falaram que o matrimônio é o primeiro problema da humanidade porque o matrimônio é o primeiro patrimônio porque é a primeira posse do homem e quando o homem já domina algo ele está retendo pra si o que poderia ser do outro e agora nós estamos no poliamor está vendo como é que tem uma linha? se você acha que eu estou aqui e eu sou um teórico da conspiração depois busque e lê o que eu estou falando aqui e aí tem a banalização total dos valores a discussão sobre aborto a discussão sobre a vida a discussão sobre a defesa da sua propriedade privada porque se tem duas coisas que os homens libertos sempre lutaram foi pela liberdade pelo patrimônio todos os liberais clássicos Locke Adam Smith por aí vai e aí as ideologias transversais porque a gente fala assim quando a pessoa fala assim fulano é comunista não sei o que lá é comunista não é que o cara é um bolchevique ele é um proletário ele está lutando no chão de fábrica pela revolução do proletariado até porque um comunista clássico não admitiria o homossexualismo porque precisa de proletário e homossexual não dá prole e aí as ideologias estão todas transversais o feminismo o marxismo a ideologia de gênero o marxismo cultural com consumismo e o capitalismo pra gente não deixar de fora tá tudo junto só que tudo isso é pra substituir o quê? substituir o quê? quem? o pensamento a respeito de Deus e tudo isso ficou então mole não tátil não tátil vago passageiro e efêmero e aí o Bauman escreve sobre modernidade líquida fala sobre o amor líquido tudo é passageiro efêmero rápido não tem mais valor o casamento as relações os contratos a palavra nós somos do tempo do fio do bigode arranca-se o fio do bigode o nosso contrato só será desfeito quando esse fio do bigode for achado então nós temos a pós-humanidade que é hoje afinal de contas o que é um pós-humano? muito obrigado Esther já tá me dando 15 minutos o que é um pós-humano? o pós-humano é a pessoa que ultrapassou a humanidade só teve uma pessoa que escreveu é um senhor fez um ensaio sobre isso só que falando de era pós-digital há uns 4 anos atrás eu observei que nós estamos na pós-humanidade nós não temos mais os clássicos nós não temos mais aquilo que é verdadeiro bom e belo nós estamos deixando de lado e pra trás aquilo que é verdade e aí o homem na sua era pós-digital se desintegra e não se entende e não sabe mais existem inúmeras características desse homem pós-humanidade como eu lido semanalmente com crianças eu consigo fazer uma leitura do que está acontecendo e tem hora que eu que se você falar assim ah hoje eu conversei com o Jorge eu não me assusto e ele ainda falou come abacate bem já viu faz cocô bonito é avó do irmão do Jorel irmão do Jorel é pós-moderno os desenhos são pós-modernos a xirra atual tem inúmeros conflitos homossexuais homoafetivos e note se você é gay e está aqui não estou falando contra você não estou falando nada disso mas nós temos que entender o que está acontecendo porque muito na falta de respeito com o outro as pessoas estão perdendo a oportunidade de fala mas também nós estamos perdendo o diálogo e perdendo a nossa crença o nosso entendimento daquilo que a gente acredita com medo do bicho papão do outro observa olha as características a distopia social tem um livro do Adolf Huxley é admirável mundo novo é uma proposta de distopia social 1984 de George Orwell ele fala do mundo absurdo onde há uma nova língua eludi-lo ele fala do controle onde o grande irmão te vê e te olha onde tudo o seu é rastreado onde você não pode de maneira alguma pensar contra a sociedade e o Estado está onipresente a característica do tempo de hoje é a destruição dos papéis familiares leis e cultura você não pode dizer que na sua casa tem tal cultura a lei do menino Bernardo não sei quem se lembra é a lei da palmada porque o menino foi agredido até morrer então se pega esse mostruário e impede você de corrigir o seu filho mas isso já antecedeu pois se enfreire todos se constroem e no sócio-construtivismo a criança aprende-se junto com o professor e aquela loucura já antecedeu então já houve um preparo de terreno a desfiguração da paternidade vamos lembrar dos pais olha os pais dos desenhos e assim como está na arte você a vê e assim como você a vê você introjecta e assim como você introjecta você retorna para a sociedade e aí a arte a sociedade e nós vamos caminhando sem observar é o Cauã Raymond o amante e é o Francisco Oco o marido e aí as pessoas vão arranjando e quem são os pais os pais são Fred Flintstone Homer Simpson o Dino da família dinossauro o pai do George o papai bobinho e quando você se vê você virou um misto e se transformou num banana de pijama e aí a desfiguração da paternidade que vai trazendo consequências e o que aconteceu a transgeneridade note note não é a homossexualidade e nem é o travestismo pois o travesti é um homem que se veste de mulher mas ele sabe que ele é homem ele até opera para querer ter os prazeres as coisas que uma mulher tem não vai conseguir nunca é igual mulher que corta o mamar ela pode parecer muito com o homem mas ela nunca vai dar aquela arrepiadinha quando fizer xixi nunca nunca vai saber o que que é isso nunca ela não é rapazes arru não é e aí observa só a transgeneridade não é a questão da homoafetividade eu sou homem masculino mas tenho atração sexual e afetiva por outro homem não é isso é uma pessoa nascer homem e se sentir mulher e dizer que é mulher é o máximo primeiro da perda da identidade e em segundo lugar da subjetividade eu me sinto mulher aí esses dias eu vi uma moça encampando uma campanha da trans vacina ela não quer tomar vacina mas ela falou que ela se sente vacinada resolvido o problema e aí buga esse povo entendeu é oi tipo trans rico me sinto me sinto rico posso até não ser não é tem trans tanta coisa não é é sexualidade fluida vou te falar atendendo crianças principalmente pré-adolescentes uniores para os meninos estão assim para as meninas na cabeça deles isso é que assim de inúmeras e pode conversar com Tia Chila e com os psicólogos aí o menino pensa assim eu fiquei com uma menina eu não gostei então eu experimento menino e aí vai ser decidida a minha sexualidade isso está normal o maior a maior fala das meninas pré-adolescentes e adolescentes é que elas são bi aquela coisa das meninas andarem de mão dadas serem amigas brincarem juntas virou a bissexualidade e não se consegue entender que eu tenho um afeto uma amizade e uma delicadeza e o diabo incutiu que agora é a bissexualidade e isso é o que está acontecendo agora a transformação da linguagem pronome neutro não é ele é ilo nem sei como é já viu isso? aquilo é uma loucura nove língua por que? vou falar para você após eu mudar as imagens após eu mudar a sociedade a cultura qual é o último marco cultural de uma sociedade fechada de uma de uma tribo quando morre a língua morre um povo então se eu transformo a língua eu transformo o povo e aí eles querem normatizar então vamos lá vocações passageiras conflitos profissionais já viu? gente entrou quantos cursos você tem? na metade eu tenho cinco ninguém forma ninguém sabe o que é que quer não tem vocação porque antigamente querendo ou não se o seu pai era carpinteiro você ia ser carpinteiro fico me perguntando se Jesus fez uma cruz tenha pressão família de médico vai ser médico bailarina filha bailarina não é? nem tem o pé chato mas vai ser bailarina só que as vocações se perderam e aí hoje também a vida quem escreveu sobre isso ele era um executivo da editora Abril o Walter Longo a vida digital hoje você está conectado bobagem você achar que não está hoje em dia eu nem pesquiso mais no Google não falo assim nossa que vontade de comer uma pizza Google aí aparece lá promoção de pizza como é que você já viu o desafio rede social o filme do Facebook mas tem outro agora que eu vi também esqueci o título que está no Netflix que é sobre rede social dilema dilema das redes é aquilo ali eu atendi um menino ele tem 14 anos eu perguntei cara eu fiquei sabendo que você ficou um período trancado nas férias na praia o que você estava fazendo e ele é muito inteligente um menino fantástico ele falou assim pastor eu estava vendo aquilo que os algoritmos me mandavam caramba o ateísmo global mas não é um ateísmo simples porque é um retorno do gnosticismo quem são os profetas do tempo os profetas do tempo são jornalistas são cientistas são as pessoas que ditam para a sociedade para onde eles devem ir você não pode pensar o que pensa você pode achar a coisa mais estranha do mundo mas você não pode falar eu sou da época que o Laerte era o Laerte agora é a Laerte e se você falar que ele é um homem que pensa que é mulher você vai ser linchado então há um ateísmo global mas ao mesmo tempo religiões místicas e nós temos a religião islâmica que é uma coisa é um misto de é é é é um misto de uma tentativa de dominação cultural junto com questões políticas então o islamismo é um caso à parte e existe um anticristianismo no mundo e o pensamento revolucionário que engloba tudo isso a todo momento eu preciso mudar essa sociedade a todo momento está tudo muito ruim a todo momento tem que acontecer alguma coisa então a pergunta que eu te faço é dentro do que vimos quanto isso está dentro da sua casa quanto disso está dentro da sua casa esse é o retrato da sua casa a mãe pirando os filhos desconectados porque deixa eu te falar uma coisa pai e mãe quando o seu filho está no telefone ele só está ali de corpo presente ele não está lá ele está em outro lugar quando eu falo e você está no telefone a sua audição perde vai até 30% ou menos então o desafio da pós-humanidade as pessoas estão com uma vida extra-familiar eu tenho minha família mas eu tenho uma vida fora eu vivi assim muito tempo minha família é o povo da rua família é o povo do gueto o desbotamento das identidades as pessoas não estão sabendo quem são elas não têm lastro e aí insegurança medos e depressão é medo de tudo medo e o quanto o medo nos pegou nesse período e me parece que parte dos medos que nós temos colocaram em nós esses dias estava perto da dona a máscara dela caiu acho que ela ia morrer a máscara e os vírus as inseguranças a vida profissional extenuante e sem significado se eu pudesse ir nessa empresa odeio meu patrão se eu falar que odeio meu patrão eu sei desconjurado eu tenho 20 vida profissional a busca por prazer por quê? se a vida não basta eu preciso de ter uma compensação então é a pornografia e o que está acontecendo vou falar para vocês envolvidos com pornografia hétero de tanto ver os negócios para lá e para cá os homens estão gostando do negócio e começando a ver pornografia homossexual sem parar adultério drogas o remedinho para dormir dado pelo psiquiatra amigo é droga o dramim é excesso essas coisas todas que a gente sabe é droga compensação é fuga é tentar de alguma maneira aliviar a dor e a tensão de viver o tempo escasso nunca tem para nada que não tem claro que tem ou Deus errou era para fazer 36 horas 28 Deus errou ou é você que está errado e a falta de sentido na vida niilismo total nada pelo nada não tem sentido a vida sabe por que que não tem sentido a vida para esses porque não descobriram que o sentido da vida é Cristo Jesus tudo por ele para ele nele foi feito sem ele nada do que foi feito se fez estou acabando mais dois minutos e quarenta e cinco segundos cultura extra familiar as crianças o amiguinho o coleguinha o cara da rua o youtuber é melhor do que você papai cultura extra familiar da criança esse negócio foi eu que cunhei desobediência contumaz aí fala que é tod tudo bem tem criança que é maluca mesmo transtorno opositor desafiador menino vem sim não não sim por que porque o que tem menino que é assim e tem que ser canalizado leva na tia Chile agora tudo é tod não é uma desobediência contumaz você sabe o que que acontecia com o filho desobediente contumaz em Israel era apedrejado na porta da cidade é isso que eu falo quando a criança já é mais velha eu já falei pra vários sabe o que que ia acontecer com você você ia ser lapidado sabe o que que ia ser lapidado apedrejado na porta da cidade nosso pastor é dificuldade de aprendizado TDAH será que tudo é transtorno déficit de atenção hiperatividade será que é o menino não para porque o telefone te dá uma atenção diminuta ele não consegue acompanhar porque já pula outra coisa outra coisa outra coisa ele não consegue ficar na frente de uma página porque aquele negócio pula e eu e você também sabe o que que eu notei eu quando eu vou ver Netflix eu fico mais tempo escolhendo o que eu vou ver do que eu vejo é um vício que eu tenho que loucura esse negócio eu vou comprar um negócio só de ver só de escolher sabe só ficar escolhendo as capinhas ver trailer vou ver nada e aí a dificuldade de aprendizado veja só medos excessivos medos excessivos incutido pela família não pode não pode não sobe aí não sobe aí os meninos sabem correr não sabem correr eu não estou brincando não sabem correr aí vem a alimentação aí vem tudo aí não come não come tudo é terrível os insetos são maiores do que são medo de tudo o que que nós estamos fazendo? um isolacionismo e uma vida digital o menino vive digitalmente ele não sabe brincar eles não conseguem pegar não sabem não sabem porque tem que vir pronto tem que vir tudo aquela maldita poli vem tudo tudo dela tem tudo a poli tem tudo a poli é a prima pobre da Barbie a sexualidade fluida como eu disse não importa o que que eu sou eu eu tenho pansexual lembra do ser gay o músico ele falava assim não eu transo com coisas não é mulher ou homem é coisas a homossexualidade ou a transgeneridade que já é uma pós-homossexualidade a desmorfia eu não gosto do meu corpo ou a anorexia ou a vigorexia aí toma anabolizante aí é insatisfeito aí começa a se cortar o cutting aquela coisa onde a dor começa a dar significado e é o grito a ideação suicida as inimizades paternais pai contra filho filha contra pai não se dão não se dão porque é tanta identificação é tanta coisa que eu não gosto em você que é igual a mim inimizade aí é depressão infantil e ansiedade louca de roer o pé a unha do pé de morder o dedo de fazer marca de queratinização na pele de tanto ficar se mordendo e alienação parental alienação parental não é exclusiva para casais separados não tá tem muita gente fazendo alienação parental com os casados culpa de seu pai sua mãe culpa de sua avó faz igual seu pai sua mãe e aí nós temos tido uma infância curta uma adolescência tardia uma juventude eterna com adultos imaturos e uma velhice infrutífera ficou velho acabou vai jogar milho para pombo e ficar jogando dama na praça 7 porque não dá mais acabou sua velhice nós já identificamos o problema que nos trouxe até aqui é o pecado e a ausência da lei de Deus nós já vimos os métodos que nos trouxeram até aqui o abandono de Deus e o espírito revolucionário no homem que quer fazer acontecer a história por si mesmo e nós já vimos as consequências a morte do homem e o nilismo existencial acabou não tem mais nada eu não tenho para onde ir eu não sei de onde eu vim um cotô um covô acabou então o homem se perde isso é uma arte de Banksy muito interessante porque ninguém sabe quem é o Banksy ele só faz arte urbana não tem como comprar uma arte dele a não ser quando ele faz de vez em quando e aí o homem fica só sem destino no velório de si mesmo e é assim que está só que nós como é que nós vamos realizar o caminho de volta se é necessário esse caminho ou se você já estiver caminhando está ótimo mas como é que a gente realiza o caminho de volta aquilo que eu chamo de família fechada família fechada você fecha aqui é assim nós vivemos assim na sua casa café com leite na minha leite com café você vive do seu jeito mas aqui não você não é todo mundo aqui nós temos um jeito de se viver falei com as meninas hoje porque eu tenho orado por esse evento aqui e eu falei com elas olha quem fala de negócios fala da sua empresa quem fala de dinheiro fala do dinheiro que tem eu falo de família o que eu tenho para mostrar? eu só tenho para mostrar a vocês a gente precisa da retomada da presença de Deus na centralidade da casa e a gente tem que confessar os nossos pecados se você é homem suas revistas são sem inscritos só figurinha é um uma pornografia na sua vida você tem que jogar fora e confessar e a leitura da palavra e oração a leitura da palavra oração a gente só ora no almoço já está bom a gente vai orar antes de dormir já está ótimo mas aí a oração tem que ser um cotidiano da casa a retomada da lei de Deus na casa o entendimento da aliança e a vivência do evangelho no lar eu vivo o evangelho nessa coisa de eu vou para domingo para a igreja nesse trem velho de crente nominal porque quantas vezes eu ouvi adorava papai adorava pastor que se o meu pai morasse na igreja porque aquele é ótimo a gente tem um caminho para a nossa casa para a nossa família porque tem que mudar a retomada dos papéis pai mãe porque o pai é o rei a mãe é a rainha os príncipes ainda não tem o seu próprio castelo as princesas ainda não tomaram a rainha está viva e os animais são animais né a gente chama fala com o cachorro vai lá na mamãe é bem ridículo mas acontece vem cá filhinha mas é cachorro tem hora que eu falo com a xia só para ela saber quem é que manda sai cachorro tem que soltar de vez em quando tem que fazer um angu para jogar para o cachorro não comprar ração cara não compra um quilo de fubá assim aí a reconstrução dos muros invisíveis reconstrução de muros invisíveis nós somos outro povo nós estamos no mundo mas não somos do mundo nós temos um outro idioma santo um jeito de falar nós temos outro modo de vida e um verdadeiro Deus nós temos nós temos história é por isso que eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é porque você tem um lastro há uma aliança você não escolhe sua religião você nasceu na fé você é do Senhor você é uma princesa você é um príncipe eu te amo e nós nascemos para Deus e para Ele voltaremos Dele somos esse é o texto está meio carcomido ali coloca para mim aí um pouquinho menor Deuteronômio eu só quero ver o o número olha aí para mim por favor 16 ou 6 mesmo porque o 6 é do inculcar e olha só e o pastor Jeremias nos pegou com esse texto esse mês e o texto de Deuteronômio é a repetição da lei quando o povo vai receber a terra prometida e Moisés vê com o olho e lambe com a testa Deuteronômio 6 verso 20 quando teu filho no futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou então dirás a teu filho éramos servos de faraó no Egito porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão aos nossos olhos fez o Senhor sinais maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra faraó e toda a sua casa e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem para nos guardar em vida como tem feito até hoje será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus como nos tem ordenado temos lei temos Deus temos um modo de vida vamos orar pela nossa casa em nome de Jesus vamos orar para que nossa história tenha lastro para que nós saibamos aquilo que não vem de Deus dentro da nossa casa e que nós levantemos esses muros invisíveis em nome de Jesus e a nossa família seja fechada blindada Senhor em nome de Jesus obrigado obrigado a Deus pela nossa igreja obrigado pela nossa casa obrigado pelos nossos filhos que muitas vezes parecem tanto conosco que nos denunciam os pecados obrigado a Deus por esse trabalho que o Senhor está fazendo para levantar famílias fortes em nome de Jesus cora as nossas crianças põe tua mão sobre os nossos filhos que meninas cresçam princesas saradas saudáveis e amadas e que os nossos homens sejam meninos valorosos ó Deus em nome de Jesus meninos que crescem na tua presença em nome de Jesus amém obrigado Deus abençoe se aplaudiu o pastor Bruno Deus abençoe 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 Obrigado.